Bom rapaziada, mais um dia de guerra, estamos em Amazon Lily e hoje é o penúltimo episódio. Eu vou pagar o Inê, até porque é certo, então eu já tô aqui com as duas raids pra pagar o Inê e eu tenho uma raid pra mim. O porquê eu não tava pagando o Inê antes, até porque eu quero fazer a minha raid e despertar a minha fruta e eu já decidi, eu vou ficar com a Rie, beleza? E bom, eu vou tentar falar com o Inê, eu vou explicar o motivo de eu não ter conseguido pagar, o porquê eu demorei e vou tentar falar com os maninhos, tá ligado? Eu vou, mano, os maninhos é bem noob, eu vou tentar ensinar eles a jogar e usar os poderes da fruta, tá ligado? Então, bom, vou lá negociar com o Inê, eu vou pagar ele, vou pedir desculpa pela demora e vou chamar os maninhos, então eu tenho uma mini estratégia. Ah, eu tenho dois olhos do Roger porque eu gastei todo o meu dinheiro. Vocês lembram que essa minha shulker aqui tava cheia de dinheiro? Então, não tá com tanto dinheiro assim e eu acho que eu vou usar o olho do Roger na final. Por que eu acho que eu vou usar o olho do Roger? Porque o olho do Roger é mais lento, mas a resistência dele é maior. Ou era pra ser maior, eu não sei porque minha resistência não tá maior, porque tipo... Vamos ver... Resistência 3. Ué, eu testei em off e a resistência do olho do Roger era 4, cara. Bom, estranho, a resistência tá 3. Testei em off e a resistência era 4. Ah, então eu vou ter que continuar com o modo long, mano. Será que os modos que o Inê, o Herbity, a galera tá também, tá resistência 3? Mano, eu testei em off. O modo do Roger, lendário e resistência... Bom, era pra resistência ser assim, né? Bom, vou lá falar com o Inê, então tipo, deixa eu mandar um Theo aqui pra ele rápido. Eu quero fazer as coisas rápido. Quero fazer as coisas rápidas e, bom... É isso, tá ligado? Vamos deixar minha dívida de lado. E falar com ele, né? Cadê? No castelo da Hancock. Eu tô aqui. Ah, ele tá aqui também. GG. E aí, amigão? E aí, Amafu, de boa? Então, vai me pagar finalmente? Sim, eu posso explicar o porquê eu demorei um pouco? Calma, deixa eu tirar minha espada. Ah, falei. Bom, é que assim... Se liga, olha isso. Você tá com quanto de vida? Eu tô com 200. Ativa o Haki. Ah, tá com o Loguia. Tá com o Loguia. Ataca a Ice ainda? Tô, eu vou trocar agora, eu acho. Tirou bastante. GG. Uhum, já tô ficando um pouco forte. Aham. Vai lá. Então, é... Bom, antes eu vou explicar o motivo de eu ter demorado um pouco, mas... Ó, duas raids, tá? É, mas... Duas? Duas, duas. Pelo fato da demora, então eu vou te dar duas, tá? Porra, dropa aí, então. Duas. Aí. Pronto. É, mano, eu demorei um pouquinho, porque eu não sei se você sabe, mas eu ajudei o Tenchi e o Lost. Porque eu falei assim, mano, eu tô com uma dívida com o Inê e vocês estão sem nada. E eu quero algumas pessoas pra me ajudar, porque são frutas difíceis de conseguir. Aí, como eles são do Benz, eu dei o Diablo Jump V2 e a Yoro pro Lost, já que a Yoro é neutra. E pro Tenchi eu dei o Diablo Jump V2 também e dei a tribo Katana. E eu falei assim, isso faz uns três dias. Agora vocês só me ajudam. Eu preciso de frutas pra dar pro Inê, pra ele despertar a fruta dele, porque eu tô devendo a ele. Mas falaram que ia ajudar, virar arqueólogo e me ajudar a ir atrás do Roger. Porém, eles não fizeram isso. E o que eu percebi é que nesses dois dias seguidos, o Lost usou Gomo, o Tenchi usou Mera e Opie. Ou seja, eu ajudei eles e eles não me pagaram. Caraca, os caras são muito pilantra, velho. Sim. Aí eu falei, bom, eu tenho que conseguir. Aí eu gastei todo o meu dinheiro, abri baú, até sobrou, tipo, alguma chave. Sobrou uma chave de diamante, três de ferro. E eu consegui o total dessas frutas. Eu consegui... Fala, meu pilantra, calma aí. Você vai... Não, pode matar, pode matar, porque eu fui perceber isso só ontem, quando eu vi ele de Opie, tá ligado? Que pilantra, mano. Então, eu vi ele de Opie e eu percebi isso, que ele tava usando as frutas. Tá tentando correr, tá tentando correr, tá tentando correr. E olha aí o Opie aí, ó. Olha, tá tentando correr, safado, pilantra. Peguei. Pegou? Peguei. Eu vou deixar você derrotar ele. Pode derrotar ele. Esse merdinha da gente é aqui, velho. Aí é triste, né, mano? Caraca, que safado pilantra, mano. Sim. Aí o que eu percebi é que, tipo... Ele tá tentando correr de novo. Eu percebi que ele não tava me pagando e tava usando as frutas que eram combinado. Ele tá de Opie agora, mano. Caraca, que pilantra, velho. Ó, corre. Olha, ele foi voando. Você quer que eu derrote ele? Nossa, que pilantra, mano. É, bom, ele deve você. Eu acho que o Herbert derrotou ele, tá. Ele deve você, mano. É, então... Aí eu descobri isso ontem, porque ontem eu lembrei que ele lutou com você com uma mera despertada, então ele fez raid. Você lembra o que eu já falei? Eu falei, é a mera despertada. Aí, logo em seguida, depois ele usou uma Opie. Eu falei, ué, esse cara tá me devendo as frutas que ele tinha que me pagar. Aí eu falei, tá, então já vi que ele não vai me pagar, então é melhor eu mesmo conseguir pagar pro Inei. Eu paguei. A única coisa que eu peço, eu realmente paguei, eu peço desculpa pela demora, é que hoje a gente não luta. Só demorou seis episódios, tá de boa. É, desculpa, mano, mas eu dei uma mídia a mais. Tá tranquilo, cara, só demorou seis episódios, só não demorou muito não, tá de boa. Não, foi uma mídia a mais. Então... É, por seis episódios, tá tranquilo, se eu fosse cobrar juros, mano, nossa senhora, tava devendo mais que a casa dos Bahia. É que eu não tenho mais nada, mano, foi literalmente difícil. Ó, eu vou até abrir aqui o Mender, acho que não tem outra fruta. Não, não, tá de boa, tá de boa, tá de boa, entendi já, entendi já, mas caraca, tudo demorou um pouco, hein, mano. Ah, sim, foi mal. Então, eu ia falar, se hoje a gente não lutar, e eu vou falar, mano, se você quiser pode infernizar o Tenchi e o Losh. O Losh. Porque o Losh tá de gomo. É, não, vou tentar caçar pra ver se eu pego fruta, porque já que eles estão te devendo, provavelmente eles devem ter um monte. Não é a primeira vez que eu vejo o Losh de gomo, velho. Então, não é a primeira vez que eu vejo. E muita vez, não é a primeira vez que eu vejo o Tenchi de... De fruta de rage, eu vi ele duas vezes. Eu já vi ele, mano, eu vi ele quatro vezes, até estranho, eu não sabia que você tava com parceria com ele. Então. Eu vi ele usando a Meryl, eu vi ele usando a Op, ele batalou contra mim. E esse combinado foi bem quando a gente fez o combinado. Sério? Porque, tipo assim, foi, foi junto, porque eles estavam sem nada, eles estavam literalmente sem nada. Eu dei a tribo Katana e a Sandai pro Tenchi, modo pra ele farmar, e dei pro Losh. Eu falei, se só me ajuda, vou pegar algumas frutas que eu tô devendo o Rage pro Inê. E vamos atrás depois de um Roger pra mim, que eu queria derrotar um Roger pra zerar a Adol. E eles não fizeram nada disso, nem arqueólogo eles viraram. Caraca, que pilantras, velho. Bom, vou resolver isso aí, valeu, Crazy. É nóis, boa coisa, mano. Eu vou resolver essa merda, vou batalhar contra eles, vou arrancar o que que eles tiver de fruta também, mano. Que eles também estão agora, tipo, a dívida não é só tua não, mano. Eles estavam te devendo e estavam me devendo, então era pra eu ter sido pago muito antes, mano. É, então, era pra você ser pago muito antes, só que eles pilantearam eu. Bom, galera, agora que eu já falei com ele, e falei a verdade, quem assistiu o vídeo sabe que é a verdade. Realmente aconteceu isso. Agora eu vou falar com o Tauan e com os maninhos. Então, bom, o Tauan é o líder, deixa eu mandar um Tauan pro Tauan. E eu preciso falar com ele, né, mano. Cara, é meio perigoso eu parar pra digitar assim. Mas é isso, cara. Eu preciso falar com o Tauan, mano. Tauan, cadê o Tauan? Cara, o que eu tinha visto é que eles estavam por aqui, velho. Chamei ele pra reunião no final do mapa. Espero que os meninos estejam com ele, porque ele manda até o um por um. E, bom, ele é o líder, tá ligado? Então, ele vai ter que vir, velho. E os meninos têm que estar com ele, tá ligado? Bom, o final do mapa é essa casa aqui. Eu espero que eles entendam que aqui literalmente é o final do mapa. É a última casa do mapa. Dois mil anos depois. Olha lá os maninhos vindo aí. Sobe aí, tropa. Vamos embora. Demorou, mas, bom, encontrei vocês. Vocês lembram que eu tava devendo, hein, Nê? É, lembro. Então, eu expliquei o motivo de eu ter demorado pra pagar. E paguei, até a mais. E, bom, ele não vai me derrotar hoje. Então, já que ele não vai me derrotar hoje... Tipo, não me derrotar, né? Porque eu consigo lutar contra ele. Mas a gente não vai lutar hoje. Eu quero conversar com vocês, mano. Eu vi que vocês estão com um pouquinho de dificuldade, tá ligado? Primeiramente, vamos montar uma estratégia pra final, já que a gente é uma Quill? Pode ser. Bom, eu sou PC, Valt PC. Tá, você tá de PC hoje? Não, eu tô de Mobile. De Mobile? Então tá, tem dois Mobile. Vamos fazer, então, uma sincronia. Eu vou ser o Stun, Valt, dano. Um dos Mobile vai ser Stun e o outro dano. Aí eu preciso de vocês. Eu posso ter dano. Interessante. Tá, então, bom. Vem aqui. Cadê? Alguém? Ah, na real... Putz, eu preciso de Ender Chess, mano. Fala que alguém tem, velho. Ah, eu tenho Ender Chess. Coloca aí, coloca aí. Ó, eu vou dar uma fruta pra cada um. Eu tô de Rie, então eu sou o Stun. Quem aqui é do bem? Eu sou do bem. Você é do bem? Os dois. Valt, você é o dano. Ó. Gomo. Beleza. Você é do mal ou... Calma. Eu sou do mal. E você, Rinos? Eu sou do bem, mano. Você é do bem? Uhum. Então, eu vou ter que pensar em outra fruta pra você usar o de dano. Mas, bom... Agura, pô. Agura? Não. Dano, dano, dano. Dano, dano, dano. Que tenha modo. Que seja do bem. Cara... Do bem. Talvez a Fênix, mas não sei. Eu posso pensar. Tá, eu não vou ficar com a Ito. Tá. Beleza. Eu vou... Rinos, eu vou pensar um pouco melhor toda a sua fruta, tá? Já que você é do bem. É que eu achei que você seria do mal. Se você fosse do mal, você usaria do Enel. Posso falar a estratégia, então? Falar a estratégia aí. Talman, você é Ito. O seu stun é o que melhor pra, tipo, acertar, tá ligado? Então, vai ser assim. Você vai na frente e vai stunar alguém. Stunou, um dano vem atrás. E eu fico na reta guarda. O dano vai pra derrotar a pessoa que estiver mais perto que você stunou. E tem que estar longe pra também não ser stunado. Enquanto essa pessoa vai, eu já vou ficar, tipo, com o meu ataque. Pra stunar e o vault bater também, tá ligado? Porque o vault é dano. Então, tipo, eu preciso de um dano. Na real, é melhor deixar o vault com o mobile e ficar um mobile comigo. Pode ser? Então, tipo, a gente vai ser dano, stun. Dano, stun. A gente vai ter dois stun e dois danos. Fica ligeiro. Stunou. Vai pra cima e bate, tá ligado? E tomem cuidado pra não ser estudado pela item. Então, Talman, você tá com a fruta mais fácil de stunar. Porém, você pode stunar seus amigos. Então, fiquem um pouco atrás do Talman. Deixem ele na frente. E Talman, eu vou te dar uma dica. Antes de stunar, já vai com o hack da observação. Você viu a pessoa, chegou perto, ativa o hack da observação e stun. Você só vai usar um ataque. Eu quero falar no hack que... Olha essa coisa que eu peguei, mano. Deixa eu ver. Olha esse bagulho de quê. GG. Guarda tudo pra amanhã, tá ligado? Então... Guarda tudo. É, pode guardar tudo pra amanhã. Cuidado pra não perder. Isso daí vai ser bem GG. Na sua dúvida aqui. Então, isso daí vai ser bem GG. Então, posso falar aqui com vocês? Pode, pode. Você só vai usar um poder, Talman. Um poder. Tá? Que vai ser a argola da Ito. Beleza? Valt, você é o dano. Só bater. Só bater. Rinos, você é o dano. Só bater. Então, vocês vão depender de nós. Diferente do block switch, vamos jogar em equipe. Usem o hack da observação antes de atacar. E espera ser stunado. Beleza? Porque, tipo, nós somos o suporte e vocês são o ataque. Então, o ataque só tem se tiver suporte. Vocês concordam? Concordo. Concordo. É, ô, Rinos. É que, putz, eu realmente pensei que você fosse do mal, mano. Se eu soubesse que você seria do bem, eu ficaria como o dano. E eu deixaria, tipo, o Valt como... É, como um stun. Mas eu vou ver uma fruta do bem que tenha modo. Porque a gente precisa de frutas com modos, beleza? Se tiver um modo, legal. Vou ver uma fruta do bem ou neutra. Ou porque eu ainda não lembro de qual é a lista, tá ligado? Mas a estratégia é praticamente essa. Dois stun, dois danos. Treinando sincronia. Tauan na frente, tá ligado? Tauan, tipo... Ó, nós vamos estar aqui. Preste bem atenção. A gente vai estar aqui. O Tauan vai estar mais ou menos aqui. Dessa distância, tá? Uma distância um pouco legal. Tauan na frente. O Valt atrás do Tauan. Eu e o Rino somos mais atrás, tá ligado? Porque eu vou ser o segundo stun. Tauan, você é o primeiro stun. Seu stun é o melhor. Seu stun é melhor do que o meu. Eu stuno uma pessoa. Você stuna quantas pessoas você conseguir, tá ligado? Então, você vai saber... Eu acho que você vai conseguir saber a hora certa de stunar. E pra gente ganhar, eu vou precisar do seu stun, Tauan. Então, por favor, maninho. Stune alguém, tá ligado? Qualquer coisa, ô Rinos. É porque, tipo, vai ser meio difícil. Você é mobile. Eu poderia te dar a mero, que é do bem. Só que a mero é o stun que mais dura. O stun da mero dura 20 segundos, se eu não me engano. Porém, é o stun mais difícil de se usar. É muito difícil, tá ligado? Então, eu não sei se você no mobile conseguiria usar bem o stun da mero. Porque você só tem uma chance pra stunar, tá ligado? E a ice crazy? A ice é a que eu tô usando. Ah, isso aí seria muito bom pro Rinos, velho. Mas, então, eu posso pensar e dar a ice pra ele. E ir de dragon, tá ligado? É uma porra. Mas eu sou mais confiante e eu sou o stun do que o dano, tá ligado? Mano, o ideal, se algum desse menino fosse do mal, alguém usasse Buda como dano. O Goro. Do Enel. Porque é rápida. A Buda é muito lenta. A Goro do Enel é rápida. Depois, em off, eu vou testar muito a Fênix. Vou ver como é a força da Fênix, tá ligado? Tá ligado? É praticamente isso. Eu acho que eu falei a estratégia. Estão dispensados. E, por favor, treinem em off. Veja com os poderes das suas frutas. Aprende a jogar só com a fruta. Eu tô dando só uma missão. Só jogar com a sua fruta, tá ligado? Só isso. Aprende a usar a sua fruta. Não precisa aprender a usar as outras. Só a sua, tá ligado? Beleza. Beleza. Só isso, então. Bom, é isso. Eu acho que esse Guerra de Todos vai ser o mais fácil pra gente ganhar. E, bom, não tenho muita coisa pra falar pra vocês, não. Estão dispensados. Voltem a fazer o que vocês fazem de melhor. E eu não sei... É vambora, tropinha. Eu não sei o que vocês fazem de melhor, mas vai lá, vai. Tchau, Crazy. Falou. Pronto, galera. GG. Eu tô aqui com a minha fruta despertada já, tá? Antes que vocês falem. Eu despertei minha fruta em off. Que tem esse Ice Beard. Que é um ataque muito forte, muito bom. E ela só tem da despertada. E, bom, eu vou usar essa combinação aqui. Se eu conseguir tirar o... Na hora que eu usar a hackeia, eu vou tentar puxar esse Ice Beard. Porque é um ataque muito bom. Tipo, muito legal mesmo esse ataque. E é praticamente isso, tá ligado? Bom, eu acho que desse jeito que eu tô, tá bem legal. Eu só queria realmente um modo de resistência 4. Eu não entendi o porquê do Roger não tá tendo resistência 4. Porque eu joguei em off e eu lembro que ele é resistência 4. Por algum motivo, eu tô resistência 3. Eu acho que eu vou ficar trocando de família, tá ligado? Tem o Jinbei ali. Eu vou trocar de família várias vezes. E vou ver se a família influencia. Porque se eu pegar uma família que dê resistência 4. É bem GG, tá ligado? E como eu já tô level max. Não vai mudar muita coisa não. Ter, tipo, uma família de double XP ou não. Porque aí eu tô com a família Gorgon. E a Gorgon dá double XP, tá ligado? Então, talvez seja a família que seja influenciada. E eu vou ver se eu pego uma família que dá realmente a resistência 4. Porque, eu juro, eu realmente testei em off. E você fala, ah, e aí? Tá aí, tá aí, tá aí. Não, aí tu não. Ah, op, é op, é op. Galera, eu testei em off. Eu não gosto de usar op. Não gosto. Não vai dar certo pra mim. Não vou jogar bem de op. Então, eu prefiro a minha garantia que eu vá jogar bem, tá ligado? É praticamente isso. Bom, tchau. Só comprar aqui esse negócio de handle family. Tá, e vamos ver se agora vai aumentar aqui o meu negócio. Benefício, muito posto de força, 10 posto de defesa, respiração aquática. É, resistência 4. Não, 3 ainda. Resistência? Será que eu peguei resistência 5? Será que eu peguei resistência 5? Ou 6? Ah, eu não vou tomar dano. Sou logia, né, mano? Não adianta eu bater nesses caras. Ah, depois eu vou ver. Vou mandar algum dos maninhos me bater, tá ligado? Se não, eu não vou tomar dano. Precisaria de lutar contra algum boss. Ah, mas eu não tô nem um pouco afim de lutar contra algum boss. E é praticamente isso. Ha! Ele tá batendo nos dois. O Tate falou que a mãe dele chamou ele. Meu Deus. Depois eu vou mandar os maninhos me bater. A não ser qual a resistência é essa, não, mano. Cara, eu preciso ver urgente o negócio da minha família. Porque eu acho que eu realmente buguei. Mas eu acho que eu vou lá falar com o Inê, né? Porque, tipo, ele é confiável. E eu acho que ele não vai me derrotar se eu falar pra ele que eu tô sem resistência alguma. Então, tá, eu acho que eu vou só fazer... Oi, meu Deus. Eu preciso conversar com você, cara. Ainda bem que eu ouvi você falando que ia falar com o Inê. Calma, mano. Ai, meu Deus, mano. Calma, deixa eu fazer algo antes, né, mano. Ai, meu... É sério que esses caras... Eles acham que vão me derrotar? Posso derrotar eles, Saber? Fica à vontade. Posso mesmo? Fica à vontade aí. Eles bateram e correram, é a impressão minha. Acho que você tá fazendo gracinha, mano. É sério? Bom, menos um. Ele vai sair daqui apanhando, fica vendo. Eu nem vi pra onde você está, eu tava no Stump. Eita. Nossa. Você quer ajuda aí? Não. Eu quero saber como o Lost tá com a mesma fruta que eu. Caraca, é isso que eu preciso saber. Como o Lost tá com a mesma fruta que eu. Caraca, mano. E esses caras... Cara. Uh, eu quase te derrotei, Herbert. Vamos derrotar o Tenchi, que vai ser mais chato. Vai, derrota o Tenchi, que é o mais chato. É, ele vai ser o mais chato. Cara, como o Lost tá com a mesma fruta que eu. Calma, você tá com a Ice? Tô. Pronto. Já era. Vai. O Lost também é chatão. Ele se petrifica, mano. Ah, já foi. Esse é bom. Agora já era. Caraca, como... Que estranho. Eu tô indignado ainda. Só dá um hit nele que ele morre de um hit. Cadê? Esse maninho é fraco. Eu não tô conseguindo acertar esse maninho. É, já era. Esse maninho é fraco. Cara, ele tava com a mesma fruta. Ele tava com a mesma fruta que eu. Bugue, hein? Que bugue, hein? Então, bom. Fala aí. Então, como eu tava dizendo... Mano, ainda bem que eu peguei o C na hora que você ia falar com o Inê, cara. Porque a gente tá com um probleminha. Qual o problema? Não sei se você sabe, eu tô tecnicamente aliado ao Inê, temporariamente. Certo. Só que ele falou uma coisa, mano, que eu achei muito injusto. E eu odeio ficar do lado de pessoa injusta. Eu odeio... Eu prezo pela justiça. É, eu te conheço faz muito tempo. O que que ele falou? Então, ele disse que ele ia te matar. O quê? Assim que você... Exatamente. Assim que... Assim que essa aliança acabasse, ele ia te trair, cara. Ué, mas por quê? Mano, eu não sei. Ele é louco. Ele tá querendo acabar com você. Porque provavelmente o céu é o que mais põe ele em risco nesse Guerra, né? Ai, meu Deus. Sério isso? Então, mano, eu recomendo que você fique de olho. E, ó... Nossa, a conversa nunca aconteceu, beleza? Beleza. Vou ter que falar com esse maninho agora, mano. Ai, meu Deus. Bom, vou lá encontrar o Inê. Tá, vou mandar o Inê me bater. Na outra, eu fiquei com 112 de vida. Vamos ver agora quantos de vida. Boa, Hancock. Eu vou mandar ele me dar um hit. Vamos ver quantos de vida eu fico. Será que eu fico com mais, mano? Você já pensou eu vou de base? Ah, mas eu tenho... Eu consegui outra rir. Eu não tenho outra, mas sei lá. Eu vejo se alguém tem. Vamos ver aqui. Calma aí, eu quero ver um negócio. Bom, cadê, 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 cadê? Então, é que tipo assim... Eu troquei de família... Eu acho que deu ruim. Por quê? Ativa o haki. Ativar o haki? Aham. Você pautou do jeito inicial, bate aqui. Vamos fazer o teste agora. Ó, me bate. É, então... Valeu, Inê. O que foi? Então, eu vou ter que fazer alguma coisa. É... Eu troquei de família e... Bom... Minha resistência foi embora. Eu não tenho mais. Ai, caramba. Sem resistência nenhuma? Não. Que convite de vida. Entendeu? Nossa. Nossa, que rolê, velho. Tapa. Então eu vou embora, então. É, só queria testar o tapa. Bom... Tá, falou. Eu vou embora, então. É que tem um problema, Inê. Problema? É que, bom... Você tá em parceria com o Herbert, né? Mano, um pouco. A gente te ajuda. É que eu vim falar com você porque, tipo... Ele foi até a minha base e falou que você não quer mais ser meu parceiro. E que você queria acabar comigo nesse episódio mesmo. Ué, eu já taquei? Eu quero saber que eu não sei. Eu quero saber que eu não sei, ué. Porque eu também sei me defender, né, mano? Se eu quisesse te matar, eu tinha te matado agora, que eu sei que tua vida tá pulgada. É, mas... Bom, mas aí vai da sua dignidade ou não. Porque eu não gosto de receber ameaças. E se você tivesse alguma coisa pra falar comigo, você falaria em si, né? Não falaria nas costas. Claro! Ué. Mesma coisa pra você. Se tiver alguma coisa pra falar comigo, você ia falar na minha cara, não pelas costas. Sim. Por isso que eu tô vindo aqui falar com você pessoalmente. Então, então é isso. Não tem nada. Falou. Então, a gente se vê amanhã. Ah, você brincou que você queria fazer um conflite aqui do rei logo agora, né, Chris? A gente se vê amanhã, então. Fechado? Fechado, então. Fica com esse stun pra você. Quase. Quase. A gente se vê amanhã. Oxe, pegou no vault! É, tropa. Eu acho que o Vine quer me trair, hein? Não tô sabendo o legal disso daí, não. É bom trocar de família logo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti